Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira nesta edição. Duas pessoas já morreram e outras estão internadas com suspeita de terem contraído a febre maculosa aqui em Linhares. Suspeito de matar caminhoneiro no município, há 13 anos foragido, é preso em Minas Gerais. Famílias sem teto ocupam um prédio inacabado do Centro de Tratamento de Dependentes Químicos do bairro Planalto, em Linhares. Prefeitura Linharense, de olho em loteamentos irregulares. IBGE deve não realizar o Censo Agropecuário de 2017. Confira os detalhes na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E nesta quinta-feira tem o mega triagem do projeto Dentistas do Bem. Confira uma entrevista com o doutor e coordenador do projeto Itamar Teixeira. O esporte, claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Duas pessoas já morreram e outras continuam internadas no Hospital Geral de Linhares, com a suspeita de terem contraído a febre maculosa. Uma doença transmitida através da picada do carrapato. Os principais sintomas são febre alta e manchas pelo corpo. Ainda debilitado, o pescador Paulo mostra as manchas espalhadas pelo corpo após ter picado por um carrapato durante uma pescaria em Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares. Aí depois se moldeu esse carrapato, deixou essas manchinhas assim. Aí quando soltou esse troço, soltou de vez. Aí veio de vez, essas brotações tudo de vez. Ele começa a formigar por dentro, hein? Ele formiga. Cada uma mancha dessa aqui, formiga dentro, não tem? A esposa dele também apresentou os mesmos sintomas e morreu dias depois de ser internada. Outro paciente também não resistiu e faleceu. A febre alta dos pacientes inicialmente foi vista pelos médicos como sintoma de dengue. Mas uma investigação mais apurada levou os profissionais de saúde a ter praticamente certeza de que, na verdade, trata-se da febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que é vinculada pela picada do carrapato, que transmite um bichinho que chama riquetsia, né? Que acaba causando essa febre maculosa. Novas análises continuam sendo feitas para confirmar em definitivo ou não o diagnóstico de febre maculosa nos vários pacientes internados no hospital. Por enquanto, a orientação é de que pessoas que frequentam margens de rios e lagoas tomem alguns cuidados. O ideal é que não entrem em contato com esses animais silvestres, né? Ou que estejam usando algum material de barreira, tipo bota, calça comprida, né? E assim que detectar carrapato no corpo, retirá-los, né? E se por acaso surgir algum sintoma logo depois ou uma, duas semanas depois do contato, que procurem a assistência de saúde informando esse tipo de epidemiologia que é bastante importante. Bom, segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Linhares, os corpos das vítimas foram encaminhados para o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito em Vitória. O resultado da autópsia ainda não ficou pronto. Um homem suspeito de matar a tiros um caminhoneiro aqui em Linhares há 13 anos foi preso nesta terça-feira pela polícia de Ipatinga, Minas Gerais. Tony dos Santos, 34 anos, era procurado após ter a prisão decretada pela Justiça por matar com dois tiros Reginaldo Silva Pião. Segundo a polícia, Reginaldo trabalhava como motorista para o irmão de Tony. Desconfiado de que o caminhão que ele dirigia era roubado, ele foi tirar satisfações com o dono do veículo. Durante a discussão, Tony interferiu na conversa e acabou atirando duas vezes contra Reginaldo. O crime aconteceu próximo à rodoviária aqui de Linhares no ano de 2003. Ele ficou foragido em Minas Gerais durante esse período, mas após investigações e conversas com a polícia mineira, o suspeito foi preso. Tony será encaminhado para Linhares, onde deverá ser julgado por este crime. O censo agropecuário brasileiro do ano que vem não deve ser realizado pelo IBGE. Saiba os motivos na coluna Agronegócios de hoje com Franco Fiorotti. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou na semana passada que o censo agropecuário de 2017 não será realizado devido ao corte anunciado recentemente pelo Ministério do Planejamento. O motivo é a falta de recursos devido a esse corte no orçamento do órgão, que passou de R$ 330 para R$ 266 milhões. O censo é uma fonte de informações seguras sobre a agropecuária e oficial e que serve de base para a construção de políticas públicas, realização de investimentos, avaliação e aperfeiçoamento também dos programas. Sem esse novo trabalho, a atual base, que foi elaborada há 10 anos com o último censo, não reproduz mais a realidade do setor. Diante do orçamento insuficiente, o censo agropecuário está adiado e uma nova data para sua realização está condicionada à liberação dos recursos necessários em tempo hábil à organização da operação, de acordo com o IBGE. O deputado federal Evair de Mello, do PV aqui do Estado, ingressou com uma representação no Ministério Público Federal para garantir a realização do censo agropecuário no ano que vem. Ao anunciar que não fará o censo agropecuário em 2017, o IBGE agita e causa incertezas no setor agropecuário. Mais uma vez, os erros de gestão e os casos de corrupção comprometem os investimentos nas políticas agrícolas do país. Que sempre são deixadas de lado. Já passou da hora do setor agrícola ser prioridade nos investimentos e ser levado a sério pelos governantes. Bom, os efeitos da crise, né? Obrigado, Franco, pela sua participação, pelas informações e até a próxima quarta-feira. Veja agora como fica o tempo nesta quinta, em toda a região. A quinta-feira ainda será com sol, mas com muitas nuvens aqui na região. As temperaturas estão em queda. Em Linhares, mínima de 21, máxima 31 graus. Em Colatina, as temperaturas estarão entre 20 e 33. Já em São Mateus, mínima de 20, máxima de 32. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima não passa dos 29 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, famílias sem teto ocupam um prédio inacabado do Centro de Tratamento de Dependentes Químicos de Linhares, no bairro Planalto. Nós já voltamos. Nós mostramos nesta semana o drama de um jovem desesperado para encontrar uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Na reportagem, a gente viu o estado de abandono do Centro de Tratamento de Toxicômano de Linhares, que era a promessa de ser um ponto de referência para o tratamento de jovens, como o que nós mostramos na reportagem. Pois é, nesta terça-feira, várias famílias sem teto passaram a ocupar o local. Elas dizem que só saem de lá quando a Prefeitura de Linhares fizer a entrega de casas populares. Após retirar os entulhos por meio de um mutirão, dezenas de pessoas ocuparam as dependências deste prédio no bairro Planalto, onde iria funcionar o Centro de Tratamento para Dependentes Químicos. A obra é uma parceria entre os governos municipal e estadual e está abandonada desde 2013, o que serve hoje de abrigo para as famílias, que dizem não ter lugar para morar. Tentando pagar o aluguel, não estou conseguindo, não consigo trabalho em canto nenhum. A crise está difícil mesmo, já fui no Cine, em todo canto já fui aqui, não consegui trabalho. O pessoal que eu pago aluguel lá já falou que quer a casa. Então, o único lugar que a gente achou foi morar aqui. Nós aqui, nós estamos em 14 famílias, nós tínhamos entrado no campo do Tomatão. Foram lá e tiraram a gente, prometendo as coisas, e não deram. Aqui é lugar de ponto de drogado, prostituição. As meninas trabalham ali numa fábrica de imóveis ali. Rodeia por lá, porque com medo de passar por aqui, ninguém pega elas, gente pega elas. Então, como isso aqui é um patrimônio do estado, do município, então a gente resolveu ocupar, eles têm uma solução de moradia para todo mundo, porque todo mundo que mora aqui, a maioria está despejado, e pelo fato de estar abandonado. As 15 famílias estão aqui no prédio desde a manhã da última terça-feira. E mesmo sem nenhuma infraestrutura, não tem água, não tem energia, o prédio também não tem portas e nem janelas, só que mesmo assim, as famílias pretendem continuar aqui por tempo indeterminado. Todo mundo aqui é família, então a gente só sai daqui depois que a prefeitura resolver o que vai fazer com nós. Com dificuldades para pagar aluguel, as famílias querem pressionar a prefeitura a fazer a entrega de casas populares. Veio assistente social, fez um cadastro aqui, só que, veja bem, papel, 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 você pode chegar lá e engavetar, entendeu? Então nós queremos que eles venham pessoalmente conversar com a gente. A prefeitura esteve aqui, entendeu? Marcou uma reunião para o dia 5, só que eles querem que a gente desocupa, se possível, hoje. O que não vai acontecer até que eles tomem uma providência cabível, entendeu? E dar uma moradia para cada um que aqui se encontra. Bom, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, disse que o convênio firmado com a prefeitura foi de 1 milhão 218 mil reais para a construção desse prédio que nós vimos aí. Deste total, a CESA já repassou 812 mil reais. Já a prefeitura de Linhares disse que o processo de licitação para a continuidade da obra está em andamento. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social do município, segundo a prefeitura, esteve no local nesta quarta-feira para conversar com as famílias que ocupam o prédio. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo 448 reais a saca. O Arábica 7, 368 reais. O Conilão Tipo 7 fechou valendo 372 reais a saca. A prefeitura de Linhares iniciou esta semana uma campanha de alerta para os riscos de se adquirir imóveis em situação irregular no município. Vários empreendimentos estão nesta situação. E comprar um terreno, por exemplo, sem o devido cuidado, pode gerar muita dor de cabeça. Comprar lotes em Linhares requer cuidados. É que o município começou a fiscalizar de forma intensa terrenos que estão sendo vendidos de forma clandestina ou com algumas irregularidades, o que pode deixar moradores e o poder público em grave prejuízo. Na Secretaria de Planejamento está o comando da fiscalização. Gladstone preside um grupo que luta pela regulamentação na ocupação fundiária do município. Ele deu exemplo de um loteamento que pode ser comercializado, que está entre aqueles que buscam regularização antes da comercialização. Ele tem que passar por um procedimento burocrático, junto ao município e os órgãos competentes, que são as autarquias, SAAI, Excelsa e os órgãos ambientais. Após essa burocracia e a aprovação dos órgãos competentes com condicionantes ou não de execução do empreendimento, eles têm que fazer o registro do parcelamento junto ao cartório de primeiro ofício, que é o Pimentel aqui em Linhares. E após o registro, eles têm que executar essa infraestrutura, que é o que a gente vê, a abertura de via, a terraplanagem, a rede de água, a rede de esgoto, a iluminação pública não entra, que é por conta do município ainda. Mas a rede elétrica, drenagem, a pavimentação, tudo isso são custas do dono da área. Mas também deu exemplos de terrenos que estão sendo vendidos sem qualquer regularização, o que hoje o poder público quer combater. O que mais a gente tem visto em Linhares são loteamentos clandestinos, que não passam nem pela aprovação, nem pelo registro e, consequentemente, os lotes ficam mais baratos e mais acessíveis, digamos assim, para as pessoas que querem comprar. Todavia, isso gera uma dor de cabeça futura, seja pela escrituração do terreno e seja pela serventia dos serviços, que seria um direito de quem compra. Com o passar dois anos, muitos desses problemas de ocupação irregular não foram combatidos. Gladstone deu exemplo do bairro Vila Isabel, classificado como loteamento irregular, onde hoje moram milhares de pessoas. Ele também falou sobre o bairro Canivete, classificado como ocupação clandestina. Não há documentação dos lotes, o que é visto hoje como prejudicial, tanto para quem comprou como para a cidade. As conversas envolvendo os donos dos loteamentos e a prefeitura estão acontecendo com participação efetiva do Ministério Público. A ideia é beneficiar muitos moradores que já adquiriram, no passado, lotes em locais clandestinos e completamente irregulares. Gladstone confirmou que já existem casos ajuizados. Muitos ainda vão parar na justiça caso não haja regularização. Bom, depois dos destaques do nosso esporte, você vai ver no terceiro bloco uma entrevista com o coordenador do projeto Dentistas do Bem, que realiza uma mega triagem nesta quinta-feira na Escola Zeferino Fiorotti, no bairro Canivete. Agora, a gente confere os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. As competições que homenageiam o trabalhador aqui no município de Linhares, o torneio de futebol 1º de maio está confirmadíssimo. Já a corrida do trabalhador foi cancelada e a corrida da Polícia Militar adiada. Confira então como fica a nossa agenda. Confirmado então o torneio de futebol 1º de maio. É neste domingo, 1º de maio, dia do trabalhador, no campo do Vasquinho, hein? saiu do CT do Linhares Futebol Clube para o campo do Vasquinho. Horário a partir das 8 da manhã. E hoje, inúmeras partidas pela Copa do Brasil em todo o país. É a competição da democracia, né? O jogo que mais chama a atenção aqui para os capiriocas, capixabas que torcem também pelo futebol carioca, entre Vasco e Remo. O Vasco vai de time misto daqui a pouquinho para enfrentar o Remo. Leva vantagem, né? Só que tem um detalhe. O time do Remo é certinho. Diversos jogadores já atuaram em grandes clubes e o Vasco tem que tomar cuidado, embora esteja focado na decisão do Campeonato Carioca contra o Botafogo. É importante conferir. Amanhã nós fazemos balanço para você. Minha gente, mais uma etapa de uma iniciativa muito louvável deve acontecer em Linhares nesta semana. É o projeto Dentistas do Bem, que irá fazer uma mega triagem ali no bairro Santa Cruz de jovens entre 11 e 17 anos que posteriormente poderão ser contemplados com um tratamento dentário gratuito aqui na cidade. O coordenador e também um dos voluntários deste projeto é o doutor cirurgião dentista Itamar Francisco Teixeira que está aqui conosco. Tudo bem, doutor Itamar? Tudo bom, Cláudio. Pois é, mais uma mega triagem. Há quantos anos acontece esse projeto aqui em Linhares? Desde 2006. Já são 10 anos, né? Eu sou o pioneiro aqui e por isso acabei me tornando coordenador do projeto dentro do município. Agora, para a população compreender melhor o que é exatamente o projeto Dentistas do Bem? Bom, o projeto Dentistas do Bem surgiu a partir do quê? Da iniciativa de alguns dentistas que se incomodaram com a necessidade de crianças e adolescentes que tinham problemas bucais, cáries problemas de gengiva problemas de dentes tortos e tal e carentes e que não tinham acesso porque o serviço público é ínfimo ou quase não existe em alguns municípios e aí, por conta disso esse grupo se reuniu e resolveu fazer o quê? Uma doação do seu tempo de serviço do consultório dentário trazer essas crianças para serem tratadas nos seus próprios consultórios. Abrir um espaço ali dentro da agenda e fazer esse social também. Exatamente, exatamente porque essas pessoas também precisam de cuidados bucais e odontologia como responsabilidade social dela entende que essa população não pode ficar de fora do cuidado. O senhor como especialista a saúde bucal a saúde do corpo como um todo ela também passa pela questão da saúde bucal é importante ter uma saúde da boca sim, isso é um jargão e é uma verdade a saúde começa pela boca se você não tem uma boca saudável o resto do corpo claro que não vai funcionar quantas doenças são relacionadas a focos dentários focos de infecções dentárias seja por cárie seja problema de canal problemas de junto os atletas por exemplo não podem ter nenhum dente com cárie nenhum problema de gengiva porque senão ele vai começar a ter lesões lesões nos joelhos nas articulações nas virilhas além do que a questão estética tudo isso traz uma baixa estima muito grande a autoestima quem não vai valorizar por exemplo uma pessoa que sorri que tem os dentes bem arrumados os dentes bonitos aquilo é o cartão de visita dela se ela não tem um sorriso bonito muito provavelmente ela terá muito poucas oportunidades no mercado de trabalho nos relacionamentos interpessoais sem dúvida e é certamente em função disso e dessa deficiência também do poder público em oferecer um serviço gratuito de qualidade que vocês tiveram então essa iniciativa de ajudar essas crianças exatamente a gente chama isso de uma saúde complementar é a saúde de novo odontologia a responsabilidade social da odontologia para suprir essa falha que existe no sistema se ele não pode pagar no privado e o serviço público não dá conta de absorver esse paciente esse grupo a gente absorve de forma gratuita bom a ação dessa semana vai acontecer que dia e que local bom essa ação é uma triagem é uma seleção de jovens entre 11 e 17 anos ocorrerá dia 28 na quinta-feira às 8 horas da manhã na escola aqui no numa escola aqui no bairro Santa Cruz né no Zéferino Fiorotti Zéferino Fiorotti exatamente Zéferino Fiorotti ali na beira da BR sim na marginal da BR exatamente a escolha pelo bairro imagino que é em função exatamente das pessoas carentes que residem a prioridade dessas crianças selecionadas serão baixa renda obrigatoriamente crianças com baixa renda mais próximas do primeiro emprego então por isso a escolha entre 11 e 17 anos mais de 17 anos já não tem sentido ser mantidas porque entende-se que 18 anos ele já trabalha já tem condição de estar ou pagando o próprio tratamento ou já tem como exigir isso de outra forma doutor Itamar você tem uma ideia de quantos jovens meninos e meninas foram atendidos ao longo desses 10 anos pelo menos em linhas gerais por esse projeto é, no município nós atendemos 92 crianças já crianças hoje já tem adultos já tem senhoras mães que já foram beneficiadas e passaram a trabalhar e nesses 10 anos imagina a quantidade de pessoas que foram tratadas nós temos hoje 16 mil crianças atendidas em todo o projeto que bacana em todos os municípios do Brasil e fora do Brasil que tem mais 10 países agora após o tratamento e aí depende claro de cada grau de problema que essa criança e adolescente apresenta como é que fica a autoestima eu imagino que muito grande sim um dos critérios é isso é primeiro a criança que tem mais problemas bucais a que tem mais problemas bucais serão as que serão atendidas primeiro e é claro que a autoestima que é a busca do nosso trabalho que é o que melhorar a autoestima dessa criança por primeiro emprego é claro que elas quando saem do consultório com os dentes arrumados porque vai ter benefício desde a criança não pode pagar nada nada a família nem a criança ela não pode pagar nada nenhuma radiografia nenhuma ficha nada tudo gratuito obrigatoriamente tudo gratuito pelo dentista ela sai com autoestima extremamente elevada ela passa a namorar teve um caso que ficou noiva e a moça já casou uma história bem interessante até virou um programa de televisão de uma rede aí quer dizer foi muito interessante isso pra gente é muito gratificante saber que a gente não proporcionou uma autoestima um sorriso para uma criança só porque ela pagou pra gente mas também porque ela teve acesso ao meu serviço e o meu serviço pode dar isso pra ela de forma gratuita então pra gente é extremamente grande eu queria assim como especialista que conselho porque assim se o tratamento dentário num consultório dentológico ele não é dos mais baratos isso em função até da matéria-prima do material usado ali que muitas vezes é importado isso acaba por encarecer a prevenção ela não é tão cara a prevenção de uma cárie por exemplo não lembrando que essa criança ela será adotada se ela entra com 12 anos no consultório ela só sairá quando ela completar 18 então ela terá o que? além do tratamento inicial que as vezes são todas as cáries ou um tratamento ortodôntico aparelho corrigiu ela vai ter o que? manutenção disso até 18 anos ela nesse período a manutenção é o que? justamente o que? educação em saúde cobrança de que ela faça a higiene adequadamente assim como a gente faz com paciente em consultório privado é aquela manutenção aquela cobrança sempre em educação em saúde pra que ele mantenha aquilo que ele ganhou ou aquilo que ele conseguiu ter mantido por um longo prazo agora eu imagino que vale também uma dica pros pais ficarem atentos porque as vezes uma criança de 8, 9, 10 anos não tem ainda o entendimento da importância de cuidar da saúde bucal não tem cabe ao pai tutelar não é isso? se o pai a família tem que tutelar esse trabalho esse cuidado com a criança de educá-la pra que ela come quando come que hora que escove que hora que mantém os dentes limpos o uso do fio dental essa coisa toda isso é uma cultura você tem que resgatar a cultura se não resgatar ou então instituir uma cultura disso de cuidar de saúde bucal prejuízo muito maior depois sim prejuízo com a saúde como um todo como dei um exemplo aqui de problemas orgânicos sistêmicos por conta de um problema bucal que a criança tem então assim é uma coisa que a gente tem que estar toda hora frisando na cabeça dos pais da criança em relação a isso olha a cárie olha o problema periodontal olha o tártaro olha os dentes tortos olha o tipo de alimento que come porque os alimentos também processados acabam trazendo o que? um mau desenvolvimento da cárda dentária essas coisas todas perfeito só pra reforçar né na quinta-feira quinta-feira dia 28 às 8 horas da manhã na escola Zeferino Fiorotti ali no bairro Santa Cruz as mais da BR-101 mais uma mega triagem por enquanto é a triagem e aí a medida que essas crianças forem não dá pra atender todas né porque são muitas mas enfim por ordem de gravidade digamos assim por ordem de gravidade pela necessidade socioeconômica entendi né essas são as primeiras e também a mais próxima do primeiro emprego então a gente pega sempre as mais próximas do primeiro emprego porque entende-se que ela tá o que? num grau de necessidade social maior pra se apresentar melhor é claro sim sim ela vai pra entrevista como né se os dentes estão todos escariados ou não tem um sorriso adequado lembrando também você me permite Cláudio que a gente tem o apoio de empresas de produtos odontológicos né que patrocina outras partes do projeto né que é o escritório que dentro do escritório que faz a seleção a gente só envia as fichas a partir daqui e eles fazem a seleção lá eles tem psicólogos serviço social muito bem amplo é uma orientação completa né sim eles vão fazer essa verificação dos dados aqui então atrás disso tem um custo e aí tem empresas de produtos odontológicos que patrocina esse serviço lá aqui no meu consultório ninguém patrocina quem patrocina eu sou eu mesmo o serviço mas entender que isso é uma rede de cuidado não é eu vi que a Oral B né fabricante de escovas e creme dental também é uma grande parceira desse projeto grande parceira já há muitos anos exato ela já tem aí pelo menos oito anos de parceria já tivemos outros mas hoje é a Oral B que faz esse projeto pra gente aqui que legal quero agradecer muito tenho que agradecer a eles ok a presença aqui do cirurgião dentista doutor Itamar Francisco Teixeira explicando a ação que vai acontecer a triagem que vai acontecer na escola Zeferino Fiorotti do bairro Santa Cruz as margens da BR-101 as crianças vão ser triadas né e depois na sequência vão ser adotadas são quantos dentistas no projeto? em Linhares são uns 22 dentistas tem vaga pra mais algum? sempre tem vaga eu quero fazer um apelo vou aproveitar a deixa pros colegas do município que um paciente que ele possa adotar um que seja que seja um por ano ele já tá fazendo uma grande ajuda pra saúde bucal ele sabe que isso não vai interferir na pasta dele não vai interferir no custo dele final de consultório eu acho que só vai e vai agregar muito valor pessoal valor de e a contribuição social que certamente é imensa sim e a sociedade nos vê com bons olhos a pessoa que participa de projeto social o profissional que participa disso ele é sempre muito bem-vido visto pela sociedade doutor Itamar muito obrigado pela presença eu quem agradeço eu quem agradeço obrigado pela oportunidade Cláudio Cláudio tá sempre nos apoiando aqui a TV Sim tá sempre apoiando esse projeto e daqui da frente estaremos lá esse projeto é fantástico um projeto que eu tenho muita paixão por ele tá jóia obrigado mais uma vez obrigado minha gente esta edição do Sim Notícias está terminando e você claro pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões o número do whatsapp está aí no seu televisor 998506060 o e-mail é pautalinhares arroba rede sim.com todo o nosso conteúdo você confere nas redes sociais facebook.com barra tv sim linhares ou direto no nosso canal no youtube lá tem todos os nossos vídeos o telefone da redação é este aí 3373 2000 obrigado pela sua audiência até a próxima edição sim notícias linhares se vê aqui Música Música Música